E aí galerinha, bom domingo, bom domingo pra todo mundo, são 9h45 da manhã, estamos chegando aqui em Goiânia Goiás, BR153, desejar a todos aí um bom domingo pra todo mundo Dei uma parada ali, conversar com meu amigo Jackson Fair, foi lá no posto, pagou meu café, deu um bom dia Ficamos trocando nossas ideias ali, e agora vamos seguir viagem pra Palmas aí Estamos passando aqui perto da Unip Tá uma temperatura boa, hoje dia 12, dia 12 de julho, dia dos namorados Não, dia dos namorados, já passou né? Não, não é dia dos namorados Ah, sei lá dia do que que é hoje E estamos passando aqui Por Goiânia, a bela e bonita cidade de Goiânia Desejar a todos aí um bom final de semana, um bom domingo pra todo mundo Pessoal de Goiânia E aí